A vacinação contra a gripe é uma grande aliada do coração. De modo direto ou indireto, as doenças infecciosas, elas podem atingir o coração. A febre provocada pela gripe faz com que o coração bata mais forte e muitas vezes acontece uma arritmia, por exemplo. A doença infecciosa, ela leva a uma inflamação. A inflamação em placas de gordura já existente no paciente idoso, muitas vezes, pode se romper e com isso ele pode ter um infarto ou derrame cerebral. Daí a importância da vacinação. Pacientes portadores de cardiopatia, muitas vezes, eles têm uma complicação caso eles sejam acometidos por coronavírus. É também uma outra indicação que o paciente cardiopata, ele se vacine contra gripe e contra coronavírus. Eu sou Valério Vasconcelos, cardiologista e pesquisador.